A Vivaia é a festa do espírito. Imaginem como se encontra o nosso país, a nossa nação nesse momento. Quantas vidas estão sendo ceifadas na festa da carne, que é o carnaval. Por essa razão, como igreja, nós não podemos retroceder. Tivemos muitas dificuldades para realizar esse evento, gente. Eu confesso que houve um momento que eu até estanejei e disse, Senhor, preciso de confirmação. E a palavra que veio ao meu coração é, o justo viverá pela fé. E se eles retroceder, a minha alma não se alegrará nele. Deus não nos chamou para retroceder. Deus nos chamou para avançar, para triunfar, para conquistar, para declarar, para profetizar vida. E é por essa razão que nós estamos aqui. Amém? Chegou o momento do ato profético. Porque nós estamos em guerra. Não sei se você entendeu. Eu creio que esses são os dias de guerra em toda a nação. Eu gostaria de convidar, tudo de improviso aqui, a alguns casais para estarem conosco. Eu quero convidar a professora Vanessa para estarem aqui conosco. Eu quero convidar o evangelista Alessandro, missionária Ana Paula. Evangelista Alessandro, missionária Ana Paula, pegue uma daquelas bandeiras. Gente, eu queria te convidar mais uma vez a se colocar em pé, estender suas mãos em direção ao altar. Olha bem, veja bem. Nós vamos profetizar agora. Casal fica de um lado, casal fica do outro lado, nós. Nós vamos profetizar agora sobre a nossa cidade, nosso estado, nosso país e a nação de Israel. Nós cremos que Deus começou tudo através de Israel e a determinar toda a história da fé através dessa nação. Conforme vocês sabem, todos os anos que nós realizamos o Avivai, a gente convidava uma autoridade para subir aqui no altar. Veio o vice-prefeito no primeiro Avivai. No segundo, veio o presidente da Câmara. E entregava a chave, porque em toda a cidade, o que acontece? Os prefeitos entregam a chave da cidade ao rei Momo, que é um principado e uma potestade para reinar durante aqueles dias. Que nada mais é do que o capeta, do que o demônio para reinar. Por isso tantas atrocidades acontecem. Mas esse ano, por se tratar de um ano de eleição, embora não seja municipal, mas estadual e nacional, nós optamos fazer diferente. Vou convidar a pastora Vanessa a pegar a chave, que está ali. E nós, por meio de uma direção divina, nós não vamos pedir essa chave aos homens. Nós vamos fazer valer a promessa que está escrita em Mateus 16, versículo 19. Onde Cristo olha para Pedro, que representa a igreja, e diz Dar-vo-eis a chave do reino dos céus. E o que ligar na terra, será ligado nos céus. E o que na terra desligares, nos céus será desligado. Então nós vamos tomar posse, como igreja do Senhor, desta promessa. E nós vamos declarar que a chave do reino dos céus é nossa. E nós vamos ligar a bênção nessa terra, para que as bênçãos sejam ligadas nos céus. E vamos desligar todo tipo de maldição, para que essas maldições sejam desligadas. E nenhuma praga alcança a nossa tenda, nenhuma praga alcança a nossa casa. Estenda suas mãos e vamos tomar posse dessa chave que nos pertence, que é nossa por direito. Porque tudo que Cristo conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Abra sua boca, levante suas mãos e profetize. Senhor Deus, todo poderoso, nós tomamos posse da tua promessa. Foi o Senhor que nos disse, que nos daríamos a chave do teu reino. E aqui estamos, ó Deus, com esta chave em nossas mãos, que representa essa chave do teu reino. E nós oramos, ó Pai, para que venhamos ter autoridade. Para que venhamos ter confiança de usar a chave que o Senhor nos deu. Porque a chave é um meio de acesso. E desde já nós cremos que temos acesso a tua presença. Para ligar e assim ser ligado. Para desligar e assim ser desligado. Porque há um povo a quem o Senhor ouve nessa terra. Há um povo a quem o Senhor revestiu de poder, de unção, de autoridade. A quem o Senhor confiou o seu nome. Confiou os seus dons. Confiou o seu Santo Espírito. E nós fazemos parte deste povo. Nós somos a tua igreja revestida. Nós somos a tua noiva adornada, ataviada, preparada para se encontrar contigo nos ares. Ó Deus, nós tomamos posse dessa chave. Que a tua igreja venha ser mais ousada. Que venha ser mais intrépida. Que a tua igreja não venha recuar. Mas venha resplandecer como luseiros deste mundo. Porque somos a luz deste mundo. Somos o sal dessa terra. E nessa hora nós queremos abençoar Paulo Afonso. Que Paulo Afonso venha reconhecer Jesus Cristo como o seu único Senhor. Que venha te adorar em espírito, em verdade. Que toda maldição, todo principado, toda potestade que assola a nossa cidade caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós oramos pela Bahia. A Bahia não é dos orixás. A Bahia é de Jesus Cristo, de Nazaré. Não é de Xexu, nem de orixás. Mas de Cristo Jesus. Nós declaramos que a Bahia não é de todos os santos. Mas de um santo só. Aquele que é santo, santo. E santo é o seu nome. Nós oramos, ó Deus, pelo país. Pelo nosso Brasil. Ó Deus, nesse período em que as pessoas profanam o teu nome. Blasfemam o teu nome. Em que as pessoas apostatam da verdadeira fé. Onde as pessoas se entregam completamente aos desejos. Aos caprichos da carne. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui. Se o Senhor olhar para este globo. O Senhor vai encontrar. Pessoas que se colocam na brecha para te buscar. Em favor de sua geração. Ó Deus, muda a história do nosso país. Muda, Senhor. Já estamos cansados. Já não suportamos mais. Já não há mais como lidar com tanta corrupção. Com tanta injustiça. Com tanta impunidade. Com tanta imoralidade. Com tanta promiscuidade. Com tanta promiscuidade. Que caia por terros principados. As potestades. Os espíritos domidadores. Que o teu avivamento venha varrer, Senhor. Como águas purificadoras. Que venha limpar a nossa nação. Que venha transformar essa terra seca em uma terra fértil. Que venha transformar esse solo estéreo em um solo frutífero. E que em cada lugar onde o teu nome for clamado, exaltado, engrandecido. Que o malver do teu santo espírito venha ser derramado para a glória do teu santo e poderoso nome. Esse é o nosso clamor, Pai. Essa é a nossa oração. Ó Deus, visita Israel. A tua palavra nos ensina a orar por Jerusalém. A orar por Israel. Visita, Senhor. Nesses últimos dias. Nós sabemos que Israel é o relógio de Deus. É onde se cumprirá as tuas últimas profecias. Visita para que os judeus venham reconhecer que o Messias já veio. Que o Messias já esteve entre nós. Que o Messias já pisou nessa terra. Que mataram, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Viva estar e em breve voltará. Que abra-se os olhos, que arranque-se todas as vendas da dúvida, da incredulidade, do ceticismo, do agnosticismo. E que eles venham compreender que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. É o prometido entre as nações, é o desejado entre os povos. Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Levante sua mão aos céus juntamente comigo. E diga assim. Senhor, eu tomo posse da chave do reino dos céus. E creio que se ligarmos na terra, será ligado nos céus. E o que desligarmos na terra, será desligado nos céus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.